Bia, as atividades são super importantes para o bem-estar, para a saúde, para a memória. O que é o trabalho de uma gerontóloga aqui na Geripe? Bom, na verdade o trabalho da gerontóloga é bem amplo, né? Mas aqui eu trabalho com musicoterapia e estimulação cognitiva. Aqui a Dona Ivete, por exemplo, está fazendo uma atividade de estimulação cognitiva, no qual primeiro a gente trabalha a linguagem, porque ela vai ter que formar uma história através das figuras que foram expostas para ela. E num segundo momento a gente vai trabalhar a memória, porque daí eu vou recolher as figuras e ela tem que se lembrar do maior número possível. Então são essas as áreas trabalhadas, a linguagem, a memória, a atenção, o raciocínio. E consequentemente melhora a qualidade de vida, obviamente, né? Porque ela tendo melhor memória, conseguindo pensar melhor, vai nas atividades do dia a dia e influenciam, né? Com certeza. A pessoa fica assim, mais ligada no que acontece no mundo, ela consegue se lembrar de algo que ela viu no noticiário, comentar com outra pessoa. Enfim, a Ivete acho que vai poder falar melhor sobre isso. Bom, mas você não trabalha só com a Ivete, você trabalha com o pessoal do espaço dia também, né? Sim, tem várias formas de trabalho, né? Pode ser individual, pode ser em grupo, dependendo do que a pessoa deseja, dependendo do estado que a pessoa se encontra, né? Isso aí é variável. E lá no grupo você faz o quê? Então, no grupo a gente trabalha mais com dinâmicas. A gente, eu na verdade faço atividades que parecem brincadeiras, e o pessoal costuma nem perceber que está trabalhando alguma coisa, porque fica uma coisa bem leve, bem gostosa, o pessoal dá risada. Eu estou aqui na Geripe há um ano e quatro meses. Eu frequentava muito o espaço dia, até me interar de todas as outras atividades que tem. E com a Bia, o que está acontecendo depois que eu comecei a ter as minhas sessões com a gerontóloga, com a Bia, porque nós aqui, a gente fica assim um pouco esquecida de fazer um treinamento de memória, um treinamento cerebral. No meu caso, por exemplo, eu vou ter que formar com essas figuras que são quadros de pintores famosos, eu tenho que formar uma história. Para ela, no começo, para mim, eu achei uma coisa tão primária, né? Uma mulher de 80 anos, formar uma historinha, uma coisinha assim, tão meio ridícula. Mas acontece que não é só nisso, a gente pensa que é só isso, só que depois ela vira todas as cartas, e eu tenho que lembrar as imagens que eu formei aquela história. E você lembra? Então, vamos supor, dois, quatro, seis, oito, dez, eu devo lembrar dos quatro ou cinco. E é muito engraçado, porque isso realmente está me fazendo muito bem. Eu estou, embora eu não tenha, eu seja uma pessoa mais assim, extrovertida, mas o fato de eu formar uma história que, muitas vezes, uma netinha minha formaria, para mim, é um motivo de muito orgulho. E cada sessão, ela, desse mesmo, desse mesmo jogo, ela consegue fazer uma outra dinâmica. Então, eu penso, quando ela chega, pô, ela vai fazer de novo, isso não, não é. Ela vem com uma outra coisa que eu tenho que forçar mais ainda a minha memória para lembrar. E melhorou o dia a dia? Muito, muito. Música 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 Legenda Adriana Zanotto